Beleza, publicado aqui no Google Play, o nosso Android, então vamos para o nosso iPhone. Vejo que a gente já testou ele bastante no nosso Win32 bits, vejo que a gente já testou ele bastante. Só deixa eu acessar aqui o meu connection aqui, deixa eu ver se está certinho aqui, ah, não está. É que como eu recettei o computador, inclusive o Mac, então ele não vai conseguir essa conexão. Então, deixa eu ver, por quê? Por que está sem? Então, se tu acessar aqui o nosso terminal aqui, nosso Pia Server, vejo que está aqui, ah, mudou para 104. Então, tu tem que estar sempre monitorando isso aqui para tu conseguir fazer isso, tá? Testar a conexão aqui, ó, opa, não é 105, é 104. Ó, beleza, conectou com sucesso. Tu tem que dar um ok para ele gravar isso aqui, tá, pessoal? Agora sim, depois que tu deu ok, testou e tá ok, e deu ok aqui embaixo, aí você pode vir aqui para o ProVision. Esse ProVision aqui, perceba que aqui ele traz o primeiro, é o Application Store, né? Em vez de tu pegar aqui, então o que nós temos? Nós temos apenas dois aqui, apps aqui, para a gente publicar na App Store, tá ok? Por quê? Se tu pegar aqui, por exemplo, o nosso 32 bits de desenvolvimento, aparecem vários aqui, certo? Mas como assim? Vamos explicar para vocês agora, vamos acessar aqui, então, o browser, vejo que eu estou aqui, então, na... Deixa eu acessar aqui, então, a minha conta aqui. Rapaz, eu já esqueci aqui. Ok, vamos acessar aqui. Tá acessando a princípio, acessou. Aí é o seguinte, pessoal, por que que acontece isso? Porque se você for aqui, vamos aqui em Certificados, aqui. Quem vem acompanhando os meus últimos cursos de Delphi, vejo que praticamente todos os cursos a gente tem trabalhado bastante aqui com essa questão, né? A gente tem trabalhado bastante, então, por quê? Porque aqui embaixo, tá? Aqui embaixo, aqui em... Aqui em... Deixa eu acessar aqui para vocês tentarem enxergar aqui. Aqui, veja que de desenvolvimento, nós temos tudo isso aqui, certo? Tudo isso aqui, então, é para desenvolvimento, ok? Agora, vamos dizer aqui embaixo, para distribuição, veja que nós temos só esses dois aqui. É por isso que, quando a gente seleciona desenvolvimento aqui, ó, aparece todos eles aqui, certo? E quando a gente seleciona aqui de distribuição aqui, do Application Store, só aparece os dois, que são o quê? Exatamente esses dois aqui, então, somente esses dois aqui estão preparados, então, para a gente poder enviar esse projeto lá para a App Store, ok? Está entendido? Então, aqui, ó, anotações e ranking distribuição, ok? O que nós vamos fazer aqui, pessoal? Nós vamos criar aqui agora, nós vamos criar aqui agora, nós vamos ter que criar, como a gente já quer publicar, a gente já cansou de testar, a gente quer publicar esse cara aqui, então, a gente vai clicar aqui em mais aqui, por quê? Porque eu quero estar publicando. O que eu quero publicar, certo? Eu quero criar um aqui, um de distribuição, lá para a App Store, está vendo aqui? Então, vamos lá, vamos continuar aqui, ok? Veja o que aparece aqui, o que eu quero fazer, o que eu quero publicar, né? Eu quero publicar, qual deles? Eu quero publicar, veja que nós temos aqui, qual que é? O nosso é o projeto 1 iBeacon, é o projeto 1 iBeacon Eventos, é esse cara aqui que eu quero publicar. Olha, veja quantos que eu tenho aqui, né? Então, tudo isso aqui foram aí das minhas aulas anteriores, né? Então, é esse cara aqui que eu quero publicar. Então, vamos dar um continuar aqui, certo? Veja que aparece aqui o de distribuição, está certo? Esse aqui é o certificado de distribuição, você tem que criar esse certificado de distribuição, que é uma coisa que a gente faz lá no começo, né? Vamos continuar aqui, olha só. E aqui, então, a gente vai dar o nome para esse meu profile. Então, vou botar aqui, então, iBeacon Eventos de Distribuição, certo? Ou seja, é o meu sistema aqui de iBeacon Eventos, mas para a gente poder distribuir ele, ok? Então, ele vai pedir para a gente fazer o download e dar dois cliques, né? Veja que isso aqui já é a terceira vez que eu estou ensinando isso, tá, pessoal? É a terceira vez. Então, ele vai fazer o download aqui. Aí, quando a gente for aqui em transferências, vai aparecer aqui, ó, iBeacon Eventos de Distribuição. Estão vendo ele aqui? Está aqui ele, certo? Então, vamos clicar nele. Vamos ver se eu conseguir clicar, senão, senão, você não pode vir aqui, ó. Vamos procurar aqui, transferências. É o de hoje, iBeacon Eventos de Distribuição. Tu tem que dar dois cliques nele, tá, pessoal? Ó, quando eu dei dois cliques, ele já abriu o Xcode aqui. A partir de agora, ó, a partir, opa, aqui, beleza. A partir de agora, sim, eu estou apto, né, a enviar esse cara para lá. Então, vamos lá aqui. Vamos subir aqui. Agora, o que nós vamos fazer? Feito isso, ó, veja que ele abriu aqui o meu Xcode, né? Já abriu o Xcode depois que eu dei dois cliques. E agora a gente pode estar trabalhando com ele, tá, ok? Agora, se você vier aqui, vamos ver aqui no nosso Window, Tools, Options. Nós vamos aqui em Provision. Vamos aqui em Provision. Vamos pegar esse cara aqui. Opa, olha o que apareceu. Apareceu o meu iBeacon Eventos de Distribuição. Olha que legal, pessoal. Tá vendo? Então, é muito interessante. Ele já pega aqui o meu Identifier, né? Que é esse cara aqui, Project 1iBeacon Eventos, que é o mesmo nome do nosso projeto. E aí, sim, eu consigo estar fazendo o Deploy, tá, ok? Realmente, isso aqui é uma coisa muito interessante. Veja que eu estou aqui no application story. Se eu tivesse um celular aqui, um iPhone 64 bits, eu poderia ter testado aqui. Como o meu aqui ainda é um velhinho, né? Vou trocar agora, inclusive. Aí, eu vou ter que... Eu peguei esse cara aqui. O nosso cara, a gente já quer publicar, a gente já testou. A gente vai vir fazer esse cara aqui. E aí, tu vai vir aqui e vai mandar fazer o Deploy, certo? Então, aqui, a gente vai fazer aqui o Deploy. Onde é que está aqui? Tá vendo aqui? Então, aqui nós temos todas as opções. iOS 64 bits, né? Tem aqui o Debug, iOS 64 bits. Vejo que aparece aqui, ó. Onde é que nós temos aqui? Onde é que está aqui? Aqui, ó. iOS, certo? Configuration, Application. Estão vendo aqui? Olha só que beleza. Então, vejo que no 32 bits nem aparece a opção aqui de application store. Não, somente nesse cara aqui. Tá ok? É muito interessante isso aqui, pessoal. Realmente é muito interessante mesmo. Ok? E aí, então, agora a gente já pode estar fazendo o Deploy dele. Só que aqui tem uma coisa importante, que é o seguinte. O que a gente já fez antes foi sempre, então, para 32 bits. Então, o SDK... Olha só. Se tu vier aqui e rodar aqui agora, esse para 64 bits, vamos rodar ele aqui. Aqui, ó. Vejo que ele encontrou aqui agora a plataforma em 64 bits. Então, ele vai trazer aqui um novo SDK para o 64 bits. Tá certo? Então, vamos dar um OK aqui agora. Certo? E agora ele vai trazer os SDK, os arquivos para 64 bits. Tá ok? Olha só. E agora, então, ele vai... Ele vai, então, estar compilando, então, esse projeto aqui para 64 bits. Porque antes ele estava compilando para 32 bits. Porque eu estava testando no celular de 32 bits. Então, são diferenças importantes aí que vocês têm que saber. Tá certo? Vamos ver aqui. Aguardar aqui um pouquinho. Vejam que ele está processando aqui, né? Está compilando. Então, temos que aguardar agora. Enquanto isso, ó. Ele está compilando. Enquanto isso, vamos voltar para lá. E vejo que aqui no Xcode, aparece aqui, então, o MyMac. Aqui, ó. iOS para o Visual Profiles. De distribuição. Então, está aqui, então, para a nossa distribuição. Ele vai compilar para cá. Depois, a gente joga o arquivo lá para a App Store. Tá certo, pessoal? Isso aqui realmente é muito interessante. Então, esse aqui é o primeiro passo. Próxima videoaula, então, enquanto ele está fazendo, lá compilando. Isso aqui demora um pouquinho. Próxima videoaula a gente vai voltar aqui para a gente continuar. Tá certo? Um abraço. Até mais. E tchau. Tchau.